Olá, nesse vídeo eu vou mostrar como você configurar teclas de atalho aqui no Streamlabs OBS, certo? É semelhante ao OBS Studio. Você vai entrar aqui no Streamlabs e aqui do lado esquerdo você vai encontrar aqui abaixo essa rodinha de configurações. Vamos clicar aqui e aqui nós temos a opção teclas de atalho, o que é bem interessante você utilizar teclas de atalho. Por exemplo, você quer iniciar uma transmissão ao vivo, você já programa uma tecla de atalho para você iniciar sua transmissão, para poder parar a transmissão. Veja que nós temos várias opções, iniciar gravação, parar gravação, habilitar modo estúdio e por aí vai, transição, salvar o replay, olha só que bacana aqui de cena, trocar para cena, muita coisa. Claro, eu vou mostrar apenas uma aqui como exemplo, eu vou mostrar aqui como iniciar a gravação. É claro que você vai ter que escolher teclas que você não utiliza muito, para que evite dar problemas. Por exemplo, digamos que você coloca para parar a transmissão a tecla A e de repente você está lá mostrando algo, está digitando e digita a tecla A e aí sua transmissão ela vai ser encerrada. Então, tome cuidado com isso, só utilize teclas que você não use muito. Por exemplo, iniciar a gravação, eu vou utilizar aqui a tecla F12, eu vou colocar F12. Se eu quiser outra, eu posso adicionar mais, outra tecla de atalho também, posso colocar também F11. Posso colocar mais de uma, várias teclas de atalho para iniciar uma gravação. E aqui no sinalzinho de menos você simplesmente retira, eu vou deixar apenas F12. E para poder parar a gravação, eu vou colocar F11. Se eu quiser colocar outras teclas, eu vou colocando aqui, basta eu clicar no sinal de mais e no sinal de menos eu simplesmente removo a tecla de atalho, certinho? E aí eu vou em feito. Por que eu utilizo F12, F11? Porque eu não utilizo muito essa parte do teclado, então não vai me prejudicar. Veja que também você pode clicar o backspace, olha lá, vai aparecer também. Qualquer tecla que você, por exemplo, 1, certo? Número 1 aparece aqui. Qualquer tecla que você apertar, quando você colocar aqui dentro da caixinha, vai ser a tecla de atalho. Para você remover, você vai aqui em menos. Depois que você configurar, você aperta feito para poder salvar. Muito bem? Então, quando agora eu for iniciar uma gravação, eu posso apertar F12 e já vai automaticamente gravar aqui no Streamlabs. E aí basta eu apertar F11 para poder parar a gravação. E aí você configura de acordo com a sua preferência, tá bom? Muito obrigado. Até o próximo vídeo.